O Cruzeiro fecha a preparação hoje para a partida de amanhã contra o Internacional. O jogo vai ser no Beira-Rio, Porto Alegre, 7 horas da noite. Cruzeiro que tem essa grande missão agora também na Copa Sul-Americana de enfrentar o Libertar nas quartas de final, mas vai pensar agora no Brasileiro. Esse jogo é só em setembro, semanas 18 e 25, primeiro jogo em Assunção, segundo jogo no Mineirão. Mas sobre esse duelo de amanhã, vale destacar o seguinte, o Matheus Pereira está fora. E o que vai fazer o técnico Fernando Seabra? Será que ele vai optar pelo Matheus Itaú ou será que ele vai optar pelo Barreal, pelo Álvaro Barreal? São situações que podem ser definidas hoje. O Barreal que entrou no segundo tempo do jogo contra o Boca, entrou bem e bateu aquele pênalti decisivo e pura categoria para cima do Sérgio Romero. Em relação ao duelo contra o Inter, vale destacar também que vários torcedores já estão se mobilizando e querem acompanhar essa partida no Beira Rio. Então vai ter um bom público, uma boa presença de torcedores do Cruzeiro. Também tem uma boa relação entre as duas torcidas, entre a torcida do Cruzeiro e a torcida do Internacional. O Cruzeiro que, para esse confronto, ele também quer essa retomada no Campeonato Brasileiro. É importante o Cruzeiro não ficar longe daquele pelotão de cima na tabela de classificação. Sobre Campeonato Brasileiro Feminino, o Cruzeiro entra em campo amanhã contra o Palmeiras, 10h45 da manhã no Independência. E a venda de ingressos segue, você pode apoiar as cabulosas no primeiro jogo das quartas de final contra o Palmeiras. O Cruzeiro vem de uma goleada para cima do Corinthians e quer fazer bonito também ao lado do torcedor do Indepa. É o programa de domingão de manhã acompanhar também o Cruzeiro e depois da noite ficar ligado na Itatiaia no duelo contra o Internacional. Segue com você, grande garoto que marcou. Um forte abraço, eu falei em nome de Betfair, tem apostas grátis toda semana. Jogue com responsabilidade para maiores de 18 anos, Enio.